Então, por exemplo, você sabe que você tem que revisar o conteúdo, certo? Você tem que revisar. Só que existem vários métodos de revisão. Então, eu trouxe aqui apenas quatro métodos, tá? No seu lado, a primeira foto aqui do lado esquerdo, né? Da sua tela, tem o rapaz com o celular na mão. Esse é o método de revisão. Então, você estudou a parte teórica, tá? Independentemente se foi por, sei lá, PDF, apostila, videoaula, enfim, tal. Você montou o seu resumo, ou seja, fez as suas marcações, trabalhou com gatilhos mentais, estruturou todo o seu resumo, seja no flashcard, no grifamento, no mapa mental, enfim, você fez todo o seu aparato ali de resumo, tá? Agora, você tem que revisar esse conteúdo. O primeiro método que eu trouxe aqui pra você é você pegar o seu celular, que tem vários aplicativos de gravar o áudio aí dentro do seu celular, e você vai simplesmente dar o rec, né, pra começar a gravar, e vai explicar o conteúdo que você aprendeu naquele dia. Então, se você tá falando, por exemplo, sobre crase, você estudou crase, então você vai dar o rec e vai explicar absolutamente tudo que você sabe ou que você aprendeu sobre as regras da crase. Ah, Eduardo, mas eu tenho vergonha. Filho, quem não chora, não ama. Você tem vergonha de quê? Ah, Eduardo, mas eu erro muito. Dane-se. Não importa. Não importa se você errar, se você gaguejar, se você falar errado. Isso é um treino. É uma prática. Prática de revisão. Por quê? Presta atenção. Olha só, antes de eu explicar aos demais. Presta muita atenção. Suponhamos que você... Deixa eu pegar aqui no cabelo. Suponhamos que você fez o seu resumo. Você fez lá, estudou a teoria, tudo bonitinho, como uma boa cartilha de um concurseiro, fez as suas anotações e agora você vai revisar o conteúdo através do seu resumo, das suas anotações. Aí você pega o seu caderninho, ou se você faz, sei lá, num PDF, no Word, vai ler no seu computador, no seu smartphone e vai lá. Você anotou tudo certinho e tá aqui. Você tá forçando a sua cabeça, o seu cérebro a trabalhar? Você simplesmente tá relendo aquilo que você escreveu. Simples assim. Isso não é revisão. Agora, presta atenção. Isso daqui, você pegar o resumo e ler ou reler, não tá forçando o seu cérebro. Isso não é revisão. Você simplesmente tá lendo novamente. Isso não é revisar. Revisar, que é a revisão ativa, que nós chamamos revisão ativa, é você forçar o seu cérebro a trabalhar pra lembrar do conteúdo. Se o seu cérebro, ele não tem dificuldade em sair da zona de conforto pra lembrar de tudo que você aprendeu, isso não é revisão. Toma cuidado. Eduardo, eu assisti a videoaula uma vez, vou lá e assisto de novo. Se o seu cérebro tá trabalhando, ele tá forçando a lembrar do conteúdo? Não, porque você tá vendo ele de novo. Aí, Eduardo, eu releio cinco vezes a mesma página. Se o seu cérebro, ele tá trabalhando? Não. Você tá tentando decorar e não memorizar. Você ligou? Memorizar é uma coisa. Decorar é outra. Revisão ativa é pra memorizar e não pra decorar. Beleza? Então, dá pra você pegar o seu smartphone e começar a gravar a sua explicação. Isso força muito o seu cérebro a trabalhar. Outra coisa é vídeo, né? Dá pra você ligar a câmera no seu celular e explicar o conteúdo pra você mesmo. Ah, Eduardo, mas eu fico com vergonha. Filho, é você, tá? Não sou eu. Pessoal, eu sou um cara extremamente tímido. Eu tenho vergonha pra caramba. Mas eu tô aqui com 90 pessoas trocando ideia, falando com vocês, ensinando algo. Mas eu vou fazer o quê? Esse é o meu trabalho e eu gosto de fazer isso. Então, você vai pegar o seu smartphone e vai gravar a sua explicação do seu jeito. Não interessa se você fala certo, se você fala errado, se você vai gabejar. Não interessa. Depois, o que você vai fazer? Você vai ouvir over, over again. Ou seja, tudo novamente. Você grava o seu áudio da explicação, pega o fone de ouvido, escuta a sua explicação. Aí sim, aí sim, eu acho bacana você pegar o que você anotou, escutar o que você gravou, seja em áudio ou em vídeo, e começar a verificar se realmente você acertou na sua explicação. Porque aí é conferência. Se ligou? Então, você já fez a revisão ativa, seja por vídeo ou áudio, pegou o seu caderninho e começou a conferir, escutando aquilo que você já fez. Aí, não tem problema nenhum. Tá bom? O terceiro método aí, ó, que a gente tá vendo na foto, é explicar na frente do espelho. Você tá na frente do seu espelho, vai aí no seu quarto, no banheiro e tal, fala com você. Eduardo, mas isso não é quem tem esquizofrenia? Ô meu pai do céu, quem esquizofrenia esquece? Concurso aí tem que ser maluco. Concurso aí tem que ser doido. Você tá entendendo? Fala com você mesmo. Eu falo direto comigo. Eu converso comigo toda hora. Minha cabeça parece que tem duas pessoas conversando todo instante. Eu tô falando com vocês, mas tem duas pessoas aqui dentro que toda hora fica falando. Às vezes eu tenho que falar assim, ó, ei, psh, fica quieto aí. Tá entendendo? Então, vocês têm que conversar com vocês. Explica. Troca ideia com vocês na frente do espelho. Explica o conteúdo, ó, bota pra fora. Cara, é um... Vocês não têm ideia do poder que isso tem de forçar o cérebro de vocês a memorizar. Por último, explicar pra alguém. Eu acho que alguém até que falou, né? Alguém falou aqui que explica pra esposa, alguma coisa assim. Explicar pra outras pessoas é top das galáxias. Uma coisa bem importante. Muitos de vocês... Sabe o que acontece? Muitos de vocês estão em grupinho, né? Facebook, Telegram, WhatsApp e tal. Por que vocês não gravam um vídeo, pessoal? Chega lá no grupinho, ó. Pessoal, vou trocar ideia com vocês. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Vou conversar com vocês hoje. Ó, hoje eu estudei, sei lá, direito penal. E hoje eu vou explicar esse conteúdo pra vocês. Cata o áudio, grava e manda no grupo. Ponto. Ninguém vai dar risada da sua cara. Se você estiver nos grupos certos. Agora, se você tiver... Tô nesse grupo só pra pegar material. Você tá de sacanagem, né? Vocês estão de sacanagem. Tô nesse grupinho só pra pegar vídeo aula, material grátis. Isso não é grupo. Isso não é grupo. Grupo se ajuda. Não fique entrando em muitos grupos também, porque isso atrapalha. Tira o seu foco, sua concentração. Então, você forçar o seu cérebro é importantíssimo nesse processo de revisão. Então, veja bem. Só pegando o resumo da ópera aqui. O que eu quis mostrar pra vocês é o seguinte. Isso que vocês estão vendo aqui agora é método. Trouxe quatro métodos. Métodos de revisão ativa. Pra você gravar o áudio. Pra você fazer um vídeo. Pra você explicar o áudio de espelho ou explicar pra alguém. Isso é um método. Agora, uma etapa. Revisar. Então, teoria. Resumo. Revisão. Dentro da revisão, a gente desmembra em métodos pra você revisar o conteúdo. Que é nesse caso aqui. Questões é a mesma coisa. Existem várias formas de você fazer questões diferentes. Eu não vou falar aqui na live de hoje, mas existem métodos pra você fazer questões. Quer saber mais? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vai lá no meu Instagram. Aqui, ó. Arroba Eduardo Cortez Oficial. Todo dia eu abro caixinha de perguntas. E vocês podem tirar as suas dúvidas por lá, tá bom? Arroba Eduardo Cortez Oficial.